Tem 14 processos 48.500.304.2012.12. Recurso administrativo interposto pela CELESC, distribuição e CA, em face do AI 139.2012 da SFE, que trata da verificação de conformidade dos índices de qualidade do teleatendimento, índice de nível de serviço, índice de abandono e índice de chamadas ocupas, em relação às metas constantes nas resoluções normativas 363.2009 e 414.2010. Nos dias 12 e 13 de 4 de 2012, a SFE realizou a fiscalização na CELESC distribuidora. Ditação foi emitida TN em 30 de 4 de 2012, que encaminhava o relatório de fiscalização, descrevendo uma não conformidade, que é o não cumprimento das metas dos índices de qualidade do teleatendimento, nos meses de janeiro, abril e dezembro de 2010, e o IAB nos meses de janeiro, fevereiro, abril e dezembro do mesmo ano. Em 22 de 5 de 2012, a distribuidora apresentou suas justificativas, contra o descrito no relatório de fiscalização. Em 8 de 10, a SFE emitiu a I, com multa de mais de R$ 637.000, enquadrando a infração praticada no inciso 1 do artigo 6º da Resolução 63, com a infração do Grupo 3. A concessionária, em 24 de 10, depois recurso contra a I, requerendo o cancelamento da não conformidade. Alternativamente, a empresa requer a redução do valor da multa, com o enquadramento no inciso 3 do artigo 4 da 6ª de 2004. Em 16 de 1, a SFE emitiu a análise de reconsideração, que manteve a decisão. Em 4 de 12 de 2012, foi em 2013, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria? Não houve pedido de parecer. Aí estava no item 6, a não conformidade, que eu já descrevi antes, o não atendimento do INS, e a B para diversos meses, que estavam definidos no inciso 1 a 3 do artigo 10 da Resolução 363 de 2009. A empresa, em sua manifestação, não nega que tenha ocorrido a violação dos índices de qualidade de teleatendimento, mas alega, como justificativa para as transgressões, as fortes chuvas no meio de janeiro, fevereiro, março e abril de dezembro, que, segundo ela, constituíram como eventos de força maior. A SFE, na exposição do motivo para o AIM, informou que os dias atípicos foram desconsiderados do cálculo, e mesmo assim, os índices permaneceram violados para os meses apontados pela fiscalização. Procuradoria, em casos semelhantes, aí eu cito um dos processos, se manifesta no sentido que seja mantido posicionamento especial quando não constatado qualquer erro ou ilegalidade. Dentro do exposto, consta do processo aí listado, voto por conhecer e não mede negar provimento ao recurso da celeste distribuição, mantendo a íntegra o I-139, com multa de R$ 637.872,04, que deve ser atualizado nos termos da legislação vigente. É, eu voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dizia por conhecer no MNH provimento ao recurso da celeste distribuição, mantendo a íntegra o I-139,2012, lavado pela SFE, com multa de R$ 637.872,04. nos comentários e atalos. Atalos. imediatamente brilante.